Eu particularmente já testei vários leitores, eu nunca vi algo semelhante a esse aí, nunca vi. Ele é bem paludo mesmo. Muito bom, muito bom. Ele também lê mais de um código ao mesmo tempo, esse equipamento? Faz sim, então tem um aplicativo que ele está dentro do pacote que a gente chama, que é um pacote disponibilizado pela Zebra, chama Mobility DNA. Dentro desse pacote a gente tem um aplicativo, esse aplicativo ele tem e dá a possibilidade de você fazer leitura simultânea. Então, por exemplo, uma operação que tenha ali uma sequência de códigos a ser lida, você já tem aonde cada parte do campo deve ser direcionada a leitura, você consegue personalizar isso e aí quando você faz a leitura da caixa, você posiciona a leitura dele. Você pode pegar ali que eu vou te mostrar. Então, por exemplo, ele tem a amplitude toda ali da caixa, tá vendo? Vou ficar um pouco fora. Olha, ele está pegando uma parte maior, então quando você direciona ele no meio, no centro, aqui ele vai fazer a leitura, mas quando ele está bem no centro dos códigos, ele acaba captando todo o ângulo de leitura com todos os códigos. Então, automaticamente, ele faz essa imagem e imputa todos os códigos na sequência dentro da sua plataforma. Isso facilita e honra a leitura e a operação, né? Demais, demais. Então, é uma tecnologia da Zé, antigamente chamava-se um scanner, depois acho que eles mudaram, tiraram e agora entrou novamente. E se eu não me engano, eles adaptaram o nome bem para o português mesmo, que é a leitura de vários códigos, alguma coisa assim. Legal. Não me recordo, mas tem essa arte. É a leitura simultânea, né? Leitura simultânea. Isso aí.